Então meus amores, bora lá a preparação desse doce de mandioca, que é uma delícia, eu já fiz antes, já testei, é uma delícia então eu vou passar para vocês o modo de fazer, aqui primeiramente eu tenho uma água que eu coloquei meia colher de sopa de bicarbonato vou mostrar para vocês o bicarbonato, é esse pozinho aqui ó, que é encontrado em qualquer mercado e farmácias não é difícil de encontrar e custa baratinho, custa em volta de uns 70, então vem 70 gramas, olha então por que o bicarbonato? Porque ele vai ajudar que o doce não se desmanche e também dá mais assim, fica mais crocante quando você for fazer assim, ralado ou em pedaços, mas também, se você não quiser colocar o bicarbonato, tudo bem mas eu aconselho a colocar, então como eu falei, aqui eu tenho 1 kg de mandioca ralada foi ralada naquele ralo, que você costuma ralar cenoura, naquele mais redondinho, aquele maiorzinho não aquele fininho de ralar, porque fica bem raladinho, o maiorzinho né aqui eu tenho 2 xícaras de chá de açúcar e 100 gramas de coco ralado agora o que a gente vai fazer? A gente vai lavar essa mandioca para que saia todo o amido dela bom gente, aqui eu tenho um coador, como vocês podem ver, olha a gente vai pegando de pouco essa mandioca e vamos lavando ela então vamos colocar aqui, vamos lavar agora vamos ligar a torneira e vamos tirar todo o amido dessa mandioca como vocês podem ver, olha lá, está saindo uma água branca vocês tem que lavar até ficar transparente sair todo o amido olha, hora que não tiver, hora que não está, a água estiver saindo limpinha é porque está bom, olha, vou fazer isso daqui, o processo tá vendo? e vai lavando e vai lavando, olha aqui, olha tá vendo? tá vendo como é que é o negócio? e tremendo assim, vai lavando até limpar bem olha, a água já está saindo limpa, tá vendo? já está limpinha a água significa que o amido saiu, vocês estão vendo? agora a gente vai pegar essa água aqui com o bicarbonato e vamos colocar ela nessa água olha, e vamos deixar de molho 20 minutos nessa água com o bicarbonato e depois nós vamos enxaguar nós vamos lavar novamente vamos enxaguar essa mandioca e aí já vai estar prontinha para fazer o doce então eu vou lavar o resto lá e quando tiver feito 20 minutos eu volto já com a mandioca lavada porque eu vou passar uma água nela depois eu vou lavar a mandioca novamente para a gente levar ao fogo bom, minha gente lavei bem a mandioca escorri bem para tirar o bicarbonato, né? liguei o fogo agora eu vou colocar duas xícaras de chá de açúcar então a gente vai colocar aqui esse açúcar e vamos colocar 100 gramas de coco ralado então vamos jogar aqui agora a gente vai mexer deixa eu pegar a colher de pau aqui e a gente vai mexer isso daqui é super fácil de fazer esse doce, gente e cozinha super rápido aí vocês vão mexendo aqui é como fazer um doce de mamão raladinho olha, aí vocês vão mexer bem vocês estão vendo a facilidade? para mim essa quantidade de açúcar está no ponto mas se você quiser fazer com sei lá, mais açúcar achar que está menos doce aí você vê mas essa quantidade de açúcar já está no ponto olha, a própria mandioca já solta um pouco de água está vendo? olha aqui mas não tem amido vocês estão vendo? a água está limpa aí a gente vai esperar dar uma cozidinha nesse doce e dar uma apurada não vai levar muito tempo eu vou marcar desde o momento agora do cozimento até ficar prontinho aí eu falo quantos minutos eu deixei no fogo vocês estão vendo que tem água eu não coloquei água porque na hora que lava a mandioca ela já fica com água então você coloca aqui ela solta um pouquinho de água vamos deixar apurar esse doce agora que vai ficar uma delícia meus amores o doce já está pronto o cozimento é rápido só 10 minutos levou você tem que ir mexendo olha como que fica vocês estão vendo a textura desse doce como que fica delicioso olha só que maravilha e é uma delícia vocês podem colocar em vidro deixar na geladeira ou vocês podem fazer até para vender olha só como que fica e eu coloquei uns cravos para dar um gostinho todo gostoso olha só como que fica o cravinho lá dentro fica gostoso mesmo gente uma maravilha então vocês vão mexendo sem parar uns 10 minutos esse doce não leva muito tempo aqui está o doce de mandioca olha só a textura desse doce dá uma olhada inacreditável né ele lembra tudo menos doce de mandioca não tem gosto de mandioca lembra um doce vamos dizer de mamão às vezes a gente faz doce com o caule do mamão né que a gente rala ainda mais que tem o coco fica uma delícia gente olha aqui ó para comer geladinho olha só a textura dele deixa eu pegar aqui para vocês verem eu acredito que muita gente acho que nunca comeu esse doce porque eu eu não vi eu não vi a receita na internet assim de gente dando receita desse doce olha só para vocês verem aí você deixa na geladeira é um doce super diferente feito com a mandioca eu tenho certeza que vocês vão adorar é um doce novo né e olha só porque a gente está acostumado a ver outros doces agora de mandioca raramente a gente vê a gente tem até medo de fazer porque assim vai desmanchar tudo mas ele fica ó fica tudo raladinho certinho e uma delícia é um doce é um doce é um doce é um doce é um doce